Tudo bem com vocês? A galera me pergunta muito se o iPhone XR vale a pena, um modelo de 128GB e galera, na minha opinião, vale a pena demais. O primeiro ponto é que ele tem muito armazenamento, 128GB e o preço dele também é muito interessante e muito competitivo, principalmente com vários modelos da concorrência fora que é um iPhone, né, que ele tem um nome muito maior, um reconhecimento muito maior da própria marca inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço para tentar também ver aí o preço mais baratinho desse modelo no Brasil no momento e eu estou deixando um link de referência aqui na descrição para quem quiser consultar, ver mais detalhes, ver mais informações é só acessar aí o primeiro link da descrição para poder conferir aí a ficha completa do iPhone XR mas um dos pontos legais é que ele filma muito bem, ele filma, cara, simplesmente sensacional para quem gosta de fazer fotos também, é incrível, para quem vai gerar conteúdo para Instagram, para YouTube para as redes sociais, é uma excelente ferramenta ele também é bem potente, fora que é um iPhone, então você já tem todo o ecossistema da própria Apple sabe, é um modelo que funciona perfeitamente aqui no Brasil, então você não tem problema com compatibilidade nele você vai ter acesso à internet através de 4G, Wi-Fi é assim, é um aparelho bem completo, galera, não tem nem o que dizer, mas eu acho que vale super a pena porque os preços têm melhorado bastante em comparação ao lançamento então é realmente um aparelho diferenciado, é um aparelho para quem busca realmente muito mais qualidade e também para quem gosta dos produtos da Apple, para quem gosta do ecossistema da Apple, do designer da maneira com que você utiliza, é uma ferramenta incrível que você sabe que não te deixa na mão realmente porque os aparelhos são muito bons, são muito bem feitos e tem uma performance altíssima então hoje eu ainda acho que vale a pena demais o iPhone XR, principalmente 128 que você vai poder baixar em um monte de coisa, sabe é difícil você ocupar um aparelho desse de maneira completa na memória eu não sei que você utilize muito vídeo, mas muito mesmo e não salve seu vídeo em outro lugar, ou não suba para as redes sociais ou coisa do tipo, mas se você consegue apagar e utilizar bastante, até para vídeo ainda continua saindo muito eu conheço muitas pessoas que rodam com 64GB e fazem muito vídeo imagina você com 128GB de armazenamento em um aparelho tão potente assim da Apple então acho bem legal galera, acho que o preço dele hoje também é muito mais compatível do que antigamente foi como eu comentei, e a galera tem dito avaliações muito boas é um aparelho que recebe sempre avaliações muito legais, né fora a tela da Apple também, a ciência de cores da Apple é assim muito legal até por isso eu quis trazer esse vídeo aqui no canal gostaria também de pedir para vocês aí que estão utilizando o iPhone XR que vocês comentassem aqui embaixo se vocês acham que vale a pena, se não vale sabe, deixem a opinião de vocês aqui, porque cada um tem uma particularidade cada um utiliza o smartphone para um jeito, para uma coisa e a opinião de vocês aqui no canal é sempre muito legal para a gente criar esse clima de comunidade mesmo a participação de vocês é incrível, tá bom? então dá uma conferida no primeiro link da descrição se você quiser aproveita para deixar o seu like nesse vídeo se inscreve no canal também, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais manda para um amigo, para uma amiga compartilha aí no grupo do WhatsApp, da sua família, seus amigos e é isso galera, agradeço muito a participação de vocês e até o próximo vídeo do canal tchau, tchau 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 tchau